Neste vídeo, vamos começar por ganhar alguma experiência na resolução de equações com radicais, ou seja, equações que envolvem raízes quadradas ou mesmo raízes de expoente mais alto. Mas também vamos tentar entender um fenómeno interessante que ocorre quando resolvemos este tipo de equações. Vou mostrar-vos aquilo que estou a falar. Suponhamos que temos esta equação, raiz quadrada de x é igual a 2 vezes x menos 6. Uma das coisas que vão ver sempre que trabalhamos com equações com radicais é que vamos querer isolar pelo menos um dos radicais. Neste caso, temos apenas um nesta equação. Ao isolarmos um dos radicais num dos lados da equação, e esta equação começa logo assim, temos raiz quadrada de x isolada no lado esquerdo, podemos elevar ambos os lados da equação ao quadrado. Vamos lá fazer isso. Elevamos ao quadrado ambos os lados da equação. Vou reescrever a equação. Vamos resolver esta devagar. Elevamos isto ao quadrado e isto vai ficar igual a 2x menos 6 ao quadrado. Elevar ao quadrado parece ser uma operação válida. Se isto é igual a isto, então isto elevado ao quadrado também deverá ser igual a isto ao quadrado. Então continuamos. Ao elevarmos ao quadrado a raiz quadrada de x, ficamos com x. e x é igual a, isto é ao quadrado, 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado, é 4x ao quadrado. E depois multiplicamos estes dois, que dá menos 12x, será o dobro disto, ou seja, menos 24x. E por fim, menos 6 ao quadrado, que é 36. Se acharam difícil chegar daqui até aqui, talvez seja melhor reverem os vídeos sobre a multiplicação de polinómios ou os vídeos sobre a multiplicação de binómios. Este é um caso especial em que elevamos um binómio ao quadrado. Mas em termos gerais, é isto ao quadrado que é isto. Depois temos 2 vezes o produto destes dois, que é menos 12x. Multiplicamos isso por 2 e dá menos 24x. E depois elevamos isto ao quadrado. É assim que fica a equação na forma, digamos, simplificada. Agora vejamos o que acontece se subtrairmos x a ambos os lados da equação. Se subtrairmos x a ambos os lados da equação, no lado esquerdo fica 0. E no lado direito fica 4x ao quadrado menos 25x mais 36. Assim, simplificamos a equação com radicais e transformámos-la numa equação quadrática usual. E só para simplificar, para não termos de pensar na decomposição por agrupamento, vamos usar a fórmula resolvente. A fórmula resolvente diz-nos que as soluções desta equação são x igual a menos b, b é menos 25, o simétrico de menos 25 é mais 25, mais ou menos a raiz quadrada de 25 ao quadrado, que é 625, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 36. Tudo isto sobre 2 vezes 4. Portanto, tudo sobre 8. Vamos usar a calculadora para ver quanto é que isto está. Vamos, então, usar a calculadora. Temos 625 menos... Vejamos. Isto é 16 vezes 36. 16 vezes 36 é igual a 49. Boa! É um quadrado perfeito. Sabemos qual é a raiz quadrada de 49. É 7. Voltemos ao exercício. Isto simplificado dá 49. Sendo assim, x é igual a 25 mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7. Tudo sobre 8. Então, as duas soluções são... Se adicionarmos 7, x fica igual a 25 mais 7, que é 32, sobre 8, que é igual a 4. E a outra solução, vou usar uma cor diferente, x é igual a 25 menos 7, que é 18, sobre 8. 18 dividido por 8 é 2 e o resto é 2. Portanto, isto é igual a 2 e 2 oitavos. Ou seja, 2 e 1 quarto. Ou ainda, 2,25. Assim, agora vou mostrar-vos um fenómeno bem interessante. Talvez seja boa ideia parar em um vídeo depois de vos mostrar este enigma. Embora eu não vos vá dizer por que razão ele acontece. Vamos testar. Vamos verificar se estas soluções, de facto, funcionam. Comecemos por x igual a 4. Se x é igual a 4, temos raiz quadrada de 4, que é igual a 2, vezes 4 menos 6. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 deverá ser igual a 2 vezes 4, que é 8, menos 6. E é mesmo. Está certo. Com 4 dá. Agora, tentemos fazer a mesma coisa com 2,25. Segundo isto, calculamos a raiz quadrada de 2,25. Vou fazer o sinal de raiz um pouco maior. A raiz quadrada de 2,25 deverá ser igual a 2 vezes 2,25 menos 6. Não sei se sabem fazer isto de cabeça. A raiz quadrada de 225 é 15. A partir daí, é fácil chegar à raiz quadrada de 2,25. É 1,5. Vou usar a calculadora para confirmar. 2,25. Calculamos a raiz quadrada e dá 1,5. A raiz quadrada é 1,5. É 1,5. Segundo isto, aqui teremos 2 vezes 2,25, que é 4,5 menos 6. Agora, será isto verdade? Isto diz-nos que 1,5 é igual a menos 1,5. Isto não é verdade. 2,25 não satisfaz esta equação com o radical e, portanto, não é solução. Às vezes, diz-se que é uma solução falsa, mas o melhor é deixar claro que não é uma solução. 2,25 não é solução. Não é solução. Agora é que surge o enigma. Porquê é que obtivemos 2,25? Fizemos tudo bem. Obtivemos uma equação quadrática e, depois, 2,25. Agora dou-vos uma dica. Quando substituímos 2,25 na equação original, obtivemos 1,5 igual a menos 1,5. Portanto, ao longo do processo, devemos ter feito alguma coisa que nos conduziu a esta aparente solução que não é de facto, não satisfaz a equação. Dou-vos ainda outra dica. Vejamos este passo. Se olharmos para aqui, constatamos que aqui, ambas as soluções funcionam. Podem experimentar, se quiserem. Experimentem quando quiserem. Substituam x por 2,25 e verão que funciona. Depois, façam o mesmo, desta vez com 4 e constatarão que ambas as soluções são válidas. São ambas soluções válidas para esta equação. Isto sugere que foi quando elevámos ao quadrado que aconteceu alguma coisa que fez com que a equação ficasse um pouco diferente da original. Esta equação tem alguma coisa ligeiramente diferente em relação a esta. E a resposta é? Podemos interpretar isto de duas maneiras. Para retrocedermos desta equação para esta, calculamos a raiz quadrada, que é sempre um número positivo. Mas quando elevamos ao quadrado o número e o seu simétrico, o resultado é o mesmo. Reparem, aqui do lado esquerdo pode ser o simétrico do lado direito. Mas quando elevamos ao quadrado, ficam iguais. Para irmos daqui, quero deixar isto muito bem claro. Já vimos que ambas as soluções da equação com radical, a válida e a falsa, satisfazem esta equação. Mas só a válida verifica-a do problema original. Vou escrever a equação, que é satisfeita por ambas as soluções. É um enigma interessante. Permite-nos perceber o que pode acontecer quando estamos a resolver equações com radicais. Além disso, permite perceber porque é que, quando elevamos ambos os lados ao quadrado, estamos, em certa medida, a perder ou ganhar informação. Isto pode ser escrito assim, x é igual a 2x menos 6 ao quadrado. Esta é uma escrita válida da equação, mas há uma outra escrita completamente válida. Também podemos escrever x igual a menos 1 vezes 2x menos 6, tudo ao quadrado. E porquê que podemos dizer que ambas as escritas são equivalentes? Porque ao elevarmos menos 1 ao quadrado, ele desaparece. Portanto, são expressões equivalentes. Outra forma de escrever esta é x é igual a... Multiplicamos menos 1 por isto e dá menos 2x mais 6, ou 6 menos 2x ao quadrado. Esta e esta são duas formas equivalentes de escrever isto. Quando calculamos a raiz quadrada, podemos ver isto de duas maneiras. Ao elevarmos ao quadrado, assumimos que esta era a única escrita, mas afinal havia esta outra. Encontramos duas soluções para isto, mas só o 4 satisfaz esta escrita. Espero que estejam a perceber o que estou a dizer. A raiz quadrada de um número é sempre positiva, mas há dois números diferentes que ao quadrado dão esse número. A raiz quadrada e menos a raiz quadrada. É por isso que aqui há duas soluções para a equação do segundo grau e só uma para a equação com radical. Podemos ver isto ainda de outra forma. Vou reescrever a equação original. A raiz quadrada de x é igual a 2x menos 6. Dissemos que 4 é uma solução, mas 2,25 não. 2,25 seria a solução se disséssemos que mais ou menos a raiz quadrada de x é igual a 2x menos 6. Se experimentarem, verão que 2,25 será uma solução válida da equação com o menos. Se calcularmos menos a raiz quadrada de 2,25 é igual a 2 vezes 2,25, ou seja, 4,5 menos 6, que é menos 1,5. É verdade. E 4 não é a solução desta equação com o menos. Com o sinal de mais, é que obtemos 4 como solução e 2,25 não é a solução. Por isso é que obtivemos duas soluções. Se levarmos isto ao quadrado, talvez esta seja a forma mais fácil de se lembrarem. Se levarmos isto ao quadrado, obtemos esta equação para a qual ambas as soluções são válidas. Talvez isto vos tenha parecido um pouco confuso. A minha intenção não é confundir-vos. Quando estamos a resolver equações com radicais, o raciocínio mais simples é este. Isolamos os radicais e levamos ao quadrado, continuamos a resolver, é possível que tenhamos mais do que uma solução e, no fim, verificamos as soluções. Aquelas que não satisfazem a equação não são realmente soluções e têm de ser eliminadas. Mas aquilo que queria que percebessem com este vídeo era porque razão é que estas falsas soluções aparecem. Espero ter conseguido. A equação original tinha a raiz quadrada de x isolada do lado esquerdo. A solução falsa seria válida se considerássemos menos a raiz quadrada em vez de mais a raiz quadrada.